Desde 1947, uma criação única, o rifle mais letal e mais famoso do mundo, acabou mudando a história. Será que seu criador, depois de 76 anos, imaginaria que seria o rifle mais importante da atualidade? A Segunda Guerra Mundial trouxe criações que superaram qualquer coisa que o ser humano já tinha realizado até então. Mas uma necessidade do Exército Vermelho Soviético e uma inspiração que, na verdade, é um engano dizer que ela foi copiada, se saiu como a melhor invenção. Nesse vídeo, você verá todas as evoluções e variações do AK que foram adotadas pela União Soviética e a Rússia. Mikhail Kalashnikov, um mecânico de tanques que foi ferido na Segunda Guerra Mundial e impossibilitado de voltar, conseguiu criar armas, com o objetivo de, na verdade, socorrer a União Soviética. A sua primeira metralhadora não passou nos requisitos, mas existiu uma brecha, uma classe que somente um país possuía e que fez todos os aliados se desesperarem. O STG-44 alemão conseguiu ser um meio termo entre uma sumetradora e um rifle, e, na verdade, todo mundo acabou pegando o conceito do STG-44 e fez a sua própria versão. Mas você sabia que o Vederov Avtomat Russo, de 1915, é considerado o primeiro rifle de assalto do mundo? Mas isso é história para outro vídeo. Kalashnikov realmente sabia da existência do STG e acabou misturando o funcionamento do rifle M1 Garand, como ele mesmo disse no seu livro. Um conceito que quase foi copiado e colado, com um sistema de funcionamento que foi aprimorado para uma arma de alta capacidade de disparo. Criou-se o AK-47, um fuzil em 7.62x39, um calibre que veio com a RPD e com o SKS, e virou o fuzil padrão do Exército Vermelho, e um símbolo para a União Soviética. Em 1948, o AK começou a mudança no projeto. O AK-1 já era um rifle com a opção de coronha dobrável e uma caixa de culatra em metal estampado. Em 1951, o AK Type 2 1000 Receiver veio com uma caixa de culatra maquinada. Foi uma mudança necessária para uma produção em massa, e ficou muito mais fácil a fabricação e mais barato. Em 1955, a versão final do AK, chamado de Type 3, entra em produção, e até então existia o AK com a coronha fixa e o AKS com a coronha dobrável. E somente em 1959, o AK-M veio. Se por acaso você já viu um AK, provavelmente ele foi um AK-M, já que foi o modelo mais produzido. O M refere-se a moderno, ou seja, foi a versão final e mais confiável que entrou em produção em massa. E até então nós temos o AK-M e o AK-MS, sendo o S referente ao modelo de coronha dobrável. Mas vamos voltar um pouco. Em 1955, a Guerra do Vietnã começou, e em 1956, o Type 56 foi a estrela, uma cópia barata do AK, que trouxe a fama do AK. Os soviéticos acabaram liberando o projeto do AK para países aliados, e isso acabou com variações do AK que não são originalmente soviéticas. A versão chinesa Type 56 que estava no Vietnã e que levantou a fama do AK, de que ele realmente funcionava em diversas condições adversas, que era muito superior ao M16 na época. Mas uma coisa que ele não superou foi o calibre. O AK venceu o M16, mas o 7.62x39 não superou a precisão de longas distâncias do 5.56 NATO. O M16A1 tem uma distância efetiva de 400 metros, enquanto que o AK tem 350 metros de efetividade. Mas esses 50 metros não foi a razão. Os soviéticos não estavam satisfeitos, e o 5.56 tinha uma penetração em velocidade maior. Mas a razão da utilização desse calibre é muito diferente do que tu imagina. O que acontece se um soldado for atingido por um 7.62x51 NATO, ou um 7.62x59R? Ele provavelmente vai pro caixão. Se por acaso você pegar um esquadrão com 10 pessoas, e 3 delas foram atingidas por 5.56 NATO, o que vai acontecer? Provavelmente 3 das pessoas vão ter que socorrer as outras 3 feridas. E das 4 pessoas que sobraram, vão ter que cuidar dos feridos. E uma pessoa provavelmente vai ter que ligar um veículo de resgate, e até mesmo um helicóptero. Agora, tu imagina a logística de tirar um helicóptero, e um veículo terrestre da sua rota, somente pra resgatar esses soldados. Com 3 pessoas feridas, matou 10 delas. E mais 2 transportes, seja aéreo ou seja terrestre. A logística basicamente acabou. E aquele ponto que os 10 pessoas estavam protegendo, está comprometido. E essa é a maior razão pela diminuição de calibre. E assim, claro, veio o calibre 5.45x39 soviético. O AK-74 vem em 1974. Mas o 1947 e o 1974 é basicamente uma coincidência. O AK-74 era basicamente um AKM com o calibre 5.45x39. Existe mínimos detalhes de diferença, mas ele não quebra chamas novo e muda a curvatura do carregador. O AK-74 também trouxe a mudança de uma coronha rebatível pra esquerda, que deixa todos os comandos disponíveis, mesmo dobrada. Os soviéticos começaram a usar carregadores de baquelite, um plástico mais barato, mais leve e com uma cor mais fácil de encontrar no chão. E ainda não enferrujava. 5 anos depois, o AK-74 teria sua primeira missão. E é claro que ele ganharia fama exatamente como no Vietnã. A Guerra Soviética Afegã de 1974 seria a Guerra do Vietnã para os soviéticos. O AK-74 começou a ganhar fama utilizando uma bala chamada 7N6. Uma munição onde os soldados feridos acabavam não resistindo, devido a ferimentos internos. O AK-74 realmente começou a mostrar que as mudanças foram significativas. O AK-74 conseguia atingir 500 metros de efetividade. Isso fez com que os Estados Unidos ficassem preocupados e colocaram um prêmio de 5 mil dólares para quem colocasse um AK-74 na mão dos americanos. E eles conseguiram. Em 1974, o AK mais famoso tinha recém entrado em serviço. Um AK menor que acabou virando uma necessidade. E essa necessidade é basicamente isso aqui. Talvez não está aparecendo no vídeo todo. Mas isso aqui é um AK-74. E isso aqui tem quase 1 metro de comprimento. Para tu ter uma ideia, o M16A3 tem 1 metro de comprimento. E isso para forças especiais era muito preocupante. O AK-74U com 73 centímetros seria muito menor. E ainda com o poder do 5-45 por 39. O que facilitava a logística e a troca de carregadores entre os esquadrões. Sendo muito utilizado por pilotos de helicóptero e de tripulações de blindados. Ele foi o mais famoso da série 74. As figuras usavam ele como uma forma de poder. Inclusive, no Afeganistão, existe uma lenda que se você derrubasse um M-24 Hein, você ganhava como prêmio um AKS-74U. Mesmo com o resultado satisfatório da linha 74, os soviéticos se depararam com duas situações. A primeira, que era um saco de produzir tanta variação. Em 1991, o ano que a União Soviética caiu. A fábrica Ijimashi se uniu ao grupo Kalashnikov. E veio a modularização. A modularização é uma forma mais prática de fabricar. Que utiliza as mesmas peças para os diferentes produtos. Assim, ficando muito mais barato. E reduzindo a quantidade de peças a serem fabricadas. E a série 100 do AK era exatamente isso. O AK-74M deu início a sua série. Ele era basicamente o AK-74. Só que sem madeira. O AK-74U foi substituído pelo AK-105. Já que ele não atingiu os requisitos de efetividade. Em distâncias de 350 e 500 metros. O AK-105 no calibre 5.45. E o AK-104 em 7.62x39. Foram as versões mais inovadoras da série. Que acabou sendo usado pelas forças especiais. O AK-M virou o AK-103. E as variantes 7.62x39. Normalmente são usadas para operações fora da Rússia. Onde o 7.62x39 é mais disseminado. E para exportações. As variantes AK-101 e AK-102. São em 5.56 nata. Somente para exportações. Mas a série sente um problema. A proliferação e a necessidade de modernização de tropas. Miras holográficas. Lanternas. Laser infravermelhos para visão noturna. A falta de trilhos e opções de personalização. Em 2011. Veio a ideia do AK-12. O exército russo aderiu ao AK-12. Um novo AK. Que é muito parecido com os protótipos. Que realmente foram mais pra frente. Mas o simples e mais barato. Saiu do papel. O AK-12 tem um novo tipo de modo de disparo. E diferenças de desmontagem. Mas a essência do AK é a mesma. É basicamente um AK-74. Só que você não pode remover o tubo de gases. E entrou em serviço em 2018. O AK-12 substituiu o AK-74M. E o AK-103 evoluiu para o AK-15. As versões K. Ou seja, AK-12K. É a versão curta do AK-12. Mas esse AK teve alguns problemas. O sistema de disparo burst. Não funcionava como planejado. Os sistemas de trilhos no handguard. Não era o ideal. E o novo sistema de mira também não agradou. Mas em 2023. Veio o AK-12 2023. Ele veio atualizado. Com mudanças que corrigem esses problemas. Mas uma coisa que não faz sentido. Foi a transição para esse equipamento. Se o antigo era tão bom. Não seria mais fácil manter a série 100. E modernizá-lo. Ia ser muito mais barato. E inclusive já era utilizado por todas as tropas. Será que valeu a pena mesmo. Gastar tanto no projeto novo. Para os corruptos internos da Rússia. Provavelmente sim. Mas o grupo Kalashnikov resolveu. Eles criaram a série 200. É basicamente a série 100. Com opções de trilhos iguais do AK-12. Coroa injustável e personalização. Só que essa série foi feita apenas para exportação. Até agora eu não achei nada que fale sobre a compra. Para grupos militares ou policiais da Rússia. E você pode diferenciar entre os dois. Basicamente olhando para essa pecinha aqui. Que é responsável para tirar o tubo de gases. O que o AK-12 não consegue fazer. Em 2022 na invasão da Ucrânia. Os russos já utilizavam o AK-12. Mas o AK-12 ainda está rastejando. E ainda falta muito para essa série. Realmente foi implementada a todo o exército russo. E era basicamente isso. Se você por acaso se lembrou do AN-94. Do AEK. E do AK-107. Eles não estão nesse vídeo. Porque o AN-94 e o AEK. Não são criações do Mikhail Kalashnikov. E o AK-107 foi muito pouco utilizado. Inclusive a nova versão do AEK. Foi visto sendo utilizado na Ucrânia. Mas essas armas unicórnios. A gente deixa para outro vídeo. Se você gostou desse vídeo. Curta aí embaixo. Se inscreve. E não perca mais vídeos como esse. E não perca mais vídeos. E não perca mais vídeos.